Música foda, família. Eu não sei o que tá acontecendo com o Caco, pai. Depois que ele lançou esse álbum dele, mano, tá ligado? Uma música mais foda do que a outra, tá ligado? A primeira que foi pra filha dele, a segunda já foi mais top ainda, a terceira, a quarta, mano. E, mano, o cara merece todos os sucessos do mundo, tá ligado? Depois que ele lançou esse álbum, ele tem três faixas que estão em alto no YouTube, tá ligado? E ele merece todos os sucessos do mundo. Tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo. Se você não me conhece, já curte, comente e se inscreva no canal e aquela motivação, Kaique. Mano, se você tem um sonho, mas primeiro de tudo, se você tiver de pé descanso agora, já se inscreva no canal e ative o sininho também, porque eu sou assim, brincalhão, doidão, choro quando aquelas boas passam na mente, entram na mente. E se você tem um sonho nessa vida, acredita, precisa, porque o diabo vai chegar o dia. Eu gosto de começar os vídeos passando motivação e sempre agradecendo a Deus, porque o meu canal tá crescendo bastante e tem pressão da falsa por cima de ninguém. Rapaziada, eu já gravei três faixas do álbum do Caco, vou gravar a terceira agora, com essa, não, com essa terceira, já gravei duas, tá ligado? O nome da música é Dois Dias, está em alto no YouTube, 734 Acústico. Bora pro reato de foda, dame esse caco, né, mano? Cê é louco, bora pro esse som. Começando, hein? Mas só que amor, eu te encontrei, quando eu já não tava nada de procurar ninguém, descendo na ladeira, com um fininho de ponta atrás da orelha, naqueles diazão, quer onde me encontrar? Mas se ela perguntar, eu cheio de pressa de viver, ela travou meu relógio, rasgou minha camiseta, um bonezão, que a maneirinha, eu tava de cantinho, ela no puro ódio, eu só mirando um pódio, às vezes eu nem penso em mim, mas ela de frente pro espelho, eu coloco na roupa, que rabo gigante saia pecado, queria morar dentro dela, e só saio pra fora fumar um cigarro. Lembra de um ano gozinho, vinha o baratinho, descomia no carro, vou construir um castelo com o sepamento no piquijão de barro. Quem dera fosse tudo como a gente queria, mas num dia a saudade vai, num outro ela vai. Por minha semana podia ter só dois dias, um dia pra eu te ver, e o outro tamar. Quem dera fosse tudo como a gente queria, mas num dia a saudade vai, num outro ela vai. Por minha semana podia ter só dois dias, um dia pra eu te ver, e o outro tamar. Mas só que amor eu te encontrei, quando eu já não tava lá de procurar ninguém, e cena na ladeira, confine de ponta atrás da orelha, naqueles dias não é ruim de me encontrar, mas se ela perguntar, eu cheio de pressa de viver. Ela travou meu relógio, rasgou minha camiseta, um boneção que é maneirinha, eu tava de cantinho, ela no puro ódio, eu só mirando um pódio, dois vezes eu nem penso em mim, mas ela de frente pro espelho, eu vou louca na roupa, ferrar por gigante, saia o picador. Queria morar dentro dela, e só saio pra fora fumar ou se enganou. Quero de nós não gozi, vinha o baratinho de comia no carro, mostrei o castelo, busquei o palmeiro, e o pichão de barro. Quem dera fosse tudo como a gente queria, mas num dia a saudade vai, num outro ela vai. Por minha semana podia ter só dois dias, um dia pra eu te ver, e o outro tamar. Quem dera fosse tudo como a gente queria, mas num dia a saudade vai, num outro ela vai. Por minha semana podia ter só dois dias, um dia pra eu te ver, e o outro tamar. Um dia pra eu te ver, e o outro tamar. Um dia pra eu te ver, e o outro tamar. Depois que ele lançou esse álbum dele, mano, tá ligado? Uma música mais foda do que a outra, tá ligado? A primeira que foi pra filha dele, a segunda já foi mais top ainda, a terceira, a quarta, mano. E, mano, o cara merece todos os sucessos do mundo, tá ligado? Depois que ele lançou esse álbum, ele tem três faixas que estão em alto no YouTube, tá ligado? E ele merece todos os sucessos do mundo, porque o cara tipo, ele diferenciador no ritmo de cantar, entendeu? E agora esse álbum que é puxado mais pra cara do Thiago Ebral Júnior, entendeu? E, mano, eu sou muito fã do cara, porque ele parece aqueles gringos, tá ligado? Com as correntes que é... Ele não gosta de usar ouro, ele só gosta de usar aquelas platonas, tá ligado? E o cara é diferenciado, família. E é isso aí, mano. Eu curti, mano, é diferenciado, eu não se emocionei, mas, mano, pra alguém em treinamento que você só faz lembrar do Thiago Ebral Júnior, tá ligado? E é isso aí, tropa. Se você gostou, curte, comenta, se inscreva no canal. E se você tem um sonho nessa vida, mano, seja o que for, acredita, persista, porque um dia vai chegar o dia, nada pra Deus é impossível quando eu, você ou aquela pessoa tá acreditando, tá persistindo, sem precisar passar por cima de ninguém. Gravei três partes do álbum do Caco e vou editar pra postar tudo amanhã, entendeu? É isso aí, tamo junto, eu tô felizão porque meu canal tá crescendo bastante. Tamo junto, Tei! E parece que eu tô...